E aí, pessoal! Beleza Puro com todos vocês? Vamos ver mais um videozinho de luz aqui para atender os pedidos do pessoal da Escola de Ciências da Vida. Esse vídeo foi solicitado pela Charlene Lacerda e ela queria saber um pouco mais sobre a glicólise, que é uma etapa extremamente importante na nossa célula para a geração de energia sem o consumo de oxigênio. Eu já fiz um vídeo sobre isso, mas foi um vídeo de um minuto, um resumão de tudo o que acontece na glicólise. Se você quiser dar uma olhadinha, está aqui no descritivo do vídeo. Esse vídeo eu vou enfocar alguns pontos mais importantes, com mais detalhes, para entender de fato como se discorre a glicólise. Então veja, a glicólise, o nome já diz, quebra da molécula de glicólise. Então nós vamos oxidar os grupamentos químicos da molécula de glicólise para gerar energia. Nós vamos transferir a energia que está contida na molécula de glicose para coenzimas reduzidas e ATP. Essa é a função da molécula de glicose na via glicolítica. Transferir energia para outros grupamentos químicos, outros compostos químicos. E como eu falei, esse processo todo não precisa de oxigênio para estar acontecendo. Então é a geração de energia de maneira anaeróbia. Muito bem. Então aqui nós temos a nossa molécula de glicose. E a via glicolítica é relativamente grande. Nós temos várias etapas para oxidar a molécula de glicose. A propósito, nós temos a molécula de glicose. O intuito é transformar ela em gliceral negro 3-fosfato para que ela torne-se piruvato. Nesse processo todo, nós temos aí a oxidação da molécula de glicose. E antes de tudo isso, temos a ativação. Até mesmo porque as nossas células utilizam ATP como fonte de energia. Então ela precisa tirar a energia da molécula de glicose para jogar para o ATP. Como o ATP tem grupamentos fosfatos e a molécula de glicose não tem grupamento fosfato, nós temos que fornecer esses fosfatos à glicose. Mas quando nós fornecemos grupamentos fosfato a qualquer outro grupamento químico que seja, nós fornecemos energia para o sistema. Então nós estamos investindo uma energia adicional na molécula de glicose. Por isso que da glicose até o gliceral 3-fosfato e de hidroxetona fosfato, nós chamamos de fase de investimento. Você está ativando a molécula de glicose para que ela possa ter grupamentos fosfatos para depois devolver isso em uma fase que a gente chama de fase de pagamento, que vai dar 1,3-bifosfoglicerato até o piruvato. Então vamos começar aqui falando da primeira etapa, que é a conversão da glicose para a glicose ser esse fosfato. Essa etapa era importante. Por que era importante? Porque quando você adiciona um grupamento fosfato na molécula de glicose, isso dá um sinal para a célula para que essa glicose ser esse fosfato caia na via glicolítica. E ela também não é capaz de sair da célula. A glicose pode entrar como ela pode sair da célula. Então, o fato de colocar um grupamento fosfato na glicose já confere a ela a capacidade de prosseguir a via glicolítica. E aí a glicose 6-fosfato vai passar a se tornar frutose 6-fosfato, vai se incorporar mais um grupamento fosfato aqui na frutose, aí nós teremos a frutose 1,6-bifosfato, e a partir disso nós iremos quebrar essa molécula de frutose 1,6-bifosfato para gerar gliceral de hilo 3-fosfato de hidroxetona fosfato. Lembrando sempre, todos esses processos são feitos enzimaticamente. Não tem nenhum processo que não seja enzimático. Muito bem. Então, a fase de investimento termina aqui no gliceral de hilo 3-fosfato de hidroxetona fosfato. Só que, quem vai para a fase de pagamento, que é na qual nós vamos receber a energia de volta que nós investimos na molécula de glicose, é somente o gliceral de hilo 3-fosfato. Mas olha, nós não formamos gliceral de hilo 3-fosfato de hidroxetona fosfato? O que vai acontecer com a hidroxetona fosfato? Ela vai ser convertida em gliceral de hilo 3-fosfato, pelo que nós chamamos de lei de ação das massas. Como a quantidade de gliceral de hilo 3-fosfato geralmente é muito pequena, e ele vai sendo consumido, como isso é uma isomerização, ou seja, a hidroxetona tem a mesma fórmula molecular do que o gliceral de hilo 3-fosfato, só que ela tem a posição dos grupamentos químicos em locais diferentes, pode-se rearranjar essa molécula para transformá-la em gliceral de hilo 3-fosfato. Então, conforme vai se consumindo o gliceral de hilo 3-fosfato, a hidroxetona vai se tornando gliceral de hilo 3-fosfato para ir compensando esse consumo. Então, nós podemos dizer que para cada molécula de glicose, nós geramos dois gliceral de hilo 3-fosfato. Muito bem. Então, a fase de pagamento vai começar daqui para cá. Como nós geramos dois gliceral de hilo 3-fosfato, tudo na fase de pagamento é em dobro. Então, ou seja, nós vamos ter todos os substratos em dobro, a quantidade de ATP que vai ser gerada também vai ser em dobro, e a quantidade de coenzima reduzida também vai ser em dobro. Então, veja, daqui da gliceral de hilo 3-fosfato da hidrogenase, que vai converter o gliceral de hilo 3-fosfato em 1,3-bifosfosfoglicerato, nós vamos gerar dois NADH a partir do NAD+. Muito bem. E daqui em diante, nós vamos gerar quatro moléculas de ATP. Do 1,3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato, nós geramos 2 moléculas de ATP. E do fosfoenolpiruvato para o piruvato, nós também geramos 2 moléculas de ATP. Então, veja, nós geramos 4 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. Lembra que na fase de investimento, nós investimos 2 ATPs para transformar glicose em glicose cestosfato e frutose cestosfato em frutose ou 6-bifosfato? Então, nós temos que subtrair esse valor para ter o lucro líquido de ATP. Então, a via glicolítica vai nos gerar sempre 2 moléculas de ATP e 2 NADH. O NADH vai participar de outros processos depois para geração de energia por maneira aeróbica, ou seja, lá na via mitocondrial, na respiração celular. Mas, enfim, somente a glicólise vai gerar 2 ATPs. Mas esse é um processo extremamente eficiente. A célula consegue gerar muito ATP só na via glicolítica, sem o consumo de oxigênio. Mas, veja, essa via depende sempre das coenzimas reduzidas que vão estar participando. Então, ela vai depender sempre de NAD+, para estar acontecendo, porque você vai gerar NADH. Existe uma proporção de NAD+, para NADH. Se nós formos consumindo esse NAD+, vai chegar uma hora que ele vai acabar. Acabou o NAD+, a glicólise não funciona. Então, para permitir que a glicólise continue funcionando, o piruvato é deslocado para formar lactato a partir da lactato-desidrogenase. A lactato-desidrogenase converte o piruvato em lactato, só que para que ela possa fazer isso, ela vai consumir a energia do NADH para gerar NAD+. E esse NAD+, ele pode voltar aqui para converter o gliceral dentro do 3-sossato em 1,3-bifosfoglicerato. Está certo? Então, por isso que, muitas vezes, quando nós fazemos musculação ou exercício físico repetitivo, a quantidade de oxigênio não é suficiente e a célula precisa consumir energia na falta desse oxigênio. Então, nós geramos lactato em muitas ocasiões de geração de energia sem o consumo de oxigênio. Ok? Muito bem. E para encerrar esse tópico aqui da glicólise, não sei se dá para ver direito, porque está em verde, mas nós temos sinais de mais aqui e sinais de menos. Três sinais de menos e o resto são todos sinais de mais. Isso é a variação de energia livre padrão das reações em consequência. Em consequência, não. A variação de energia livre padrão é na conversão dos substratos que vão indo para frente na via. Veja que aqui é a variação de energia livre padrão positiva. Ou seja, para transformar a glicose em glicose 6-osfato, nós precisamos consumir energia, porque essa é uma reação altamente exergônica, desculpa, altamente endergônica, ela capta energia. Só que, por exemplo, esta reação que é reversível, eu posso ter frutose 6-osfato virando glicose 6-osfato, ela também tem uma variação de energia livre padrão positiva. Mas quando a variação de energia livre padrão positiva for muito baixa, isso não vai interferir aqui na reversibilidade dos processos. Só quando ela for muito alta ou quando ela for muito baixa. Beleza, pessoal? Então, esse processo todo aqui, em resumo, é para gerar duas moléculas de ATP e dois NADS-H. Beleza? Eu vou tirar uma foto aqui dessa lousa para vocês, deixar ela bonitinha. E vou deixar para vocês aqui no descritivo do vídeo essa foto. Beleza, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, dá aquele joinha, ajuda a compartilhar esse vídeo. Quanto mais o senhor dizer isso, mais o YouTube enxerga o nosso trabalho e mais pessoas são beneficiadas com o nosso material. E participa se inscrevendo no nosso canal e lá no Facebook, no grupo da página da Escola de Ciências da Vida. Todos os senhores e senhoritas serão sempre muito bem-vindos. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.